A TV Cidade 10, parceira TVE, valoriza o que é nosso. Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui. Um trabalho que é feito com muita seriedade e qualidade, com uma equipe que é nota 10. É a TV Cidade 10, levando Livramento e Ribeira para o mundo. Uma TV sem fronteiras. Everdísel, retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para vira brequim e cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Nós viemos até o ginásio da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, mas não para falar de esportes. Mas sim de uma campanha em prol de uma das mais importantes instituições carentes do nosso município. A Crest Pai 7, que é o motivo de uma campanha de alimentação. O que isso tem a ver com esporte? É que essa campanha é promovida por eles, atletas e dirigentes da Ser Barcelona. Um clube massa aqui de Santana do Livramento, que hoje é um dos principais colaboradores da instituição. A Crest Pai 7 atende hoje mais de 40 crianças da Vila Moisés Viana e adjacências. E sobrevive de doações dos seus colaboradores, como a Ser Barcelona. Edson Schausp, mais uma vez, Ser Barcelona abraça a Crest Pai 7 nessa campanha de alimentos. É, com certeza, nesse momento difícil, né, que a Crest atravessa, acho que não é só essa Crest, deve ter mais gente que necessita, mas essa é a Crest que a gente abraçou, é a Crest que a gente gosta de ajudar, entendeu? Então, nada mais justo que nesse momento através do futebol, que eu acho que é uma das grandes forças para se fazer esse tipo de ação, e eu acredito que a gente vai conseguir, pelo menos, amenizar a situação, já que a coisa não está fácil, né? Como é que as pessoas podem participar, Edson, da campanha, fazer as suas doações exclusivamente de alimentos, né, para a entidade? É, pode fazer através dos atletas do Barcelona, né, através do meu telefone, 91745519 e 3242626269, se quiser doar, se a gente vai buscar, se não puder levar, a gente vai juntar um número suficiente já para fazer a entrega, entendeu? E pode também, se quiser doar direto na Crest também, não tem problema nenhum, né? Existe um prazo estabelecido para essas doações, até quando vão ser arrecadadas ou de acordo com chegar a um número X? É, a gente vai fazer, além dessa arrecadação aí, a intenção é fazer um jogo também de seleções, de Master, para arrecadar. Eu estou conversando ainda, não sei que dia vai ser ainda, né, mas a gente vai fazer e também vai acionar a liga, através da Liga de Veteranos, para ver se consegue, é, com que todos os clubes participem, né? A gente participa dessa vez, dessa creche, de outra vez, é, pode ser, deu uma creche de Ribeira, então eu acho que essa é a hora, que quem quiser ajudar, tem que ajudar, não pode ficar, é, só olhar, só curtir e não ajudar com nada. Exatamente, e através do Facebook também, as redes sociais podem entrar em contato com você, ou contatar com os integrantes do Barcelona, é, para também fazer as suas doações, ou até indicar onde possa ser buscado. É, exatamente, nós, é, o Facebook é, hoje é uma arma, né, que tu tem aí, que tu, tu, tu pode, é, curtir, tu pode direcionar para outras pessoas, então, eu acho que esse é o momento, né, independente de qualquer coisa, nós estamos pensando nas crianças que estão lá. Existem muitas outras crianças em outros lugares, né, só que neste momento a campanha é para a Pai 7. Obrigado, Edson, lembrando então, você que quer colaborar com a Ser Barcelona e colaborar, acima de tudo, com as crianças da creche Pai 7, precisam muito de doações de alimentos para as suas alimentações diárias, a instituição, eu repito, atende mais de 40 crianças das mais diversas idades, você pode contatar com alguns dos atletas do Barcelona, ou entrar em contato com o Edson, seja pelo telefone que ele deixou aqui na matéria, ou por rede social, e para fazer a sua doação, qualquer, é, qualquer quilo de alimento, é, muito bem-vindo nessa campanha de alimentos em prol da creche Pai 7. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. A vista ou parcelado, para o dia a dia, um momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce.